Bom, então vamos começar a nossa aulinha, vamos fazer essa meinha. Bom, eu já quero falar, gente, que perto das meias que tem, que as meninas fazem aí, a minha tá mesmo pra tampar o frio, viu? Não tem nada de boniteza nelas, mas também você não vai sair com essa meia na rua, né? É pra ficar dentro de casa, então eu gostei, eu gostei, ela é muito confortável, esquenta bem, e no pé também fica outra coisa. Bom, eu tava fazendo pra mim, de qualquer jeito mesmo, de repente eu já fiz uma marronzinha e resolvi fazer outra porque pensei, por que não passar essa receita pras meninas também, né? Super rápido, fácil. Ó, nessas daqui que eu já tinha começado, eu usei esse verde aqui, de 40 gramas, um novelo dá pra fazer o par da meia, tá bom? Então, essa cor aqui é a 0540, é a amolete da Círculo. Bom, essa daqui é a Nina, só que eu já joguei o rótulo fora, desculpa, viu meninas? Mas é um verde bem, bem forte mesmo, e foi as que eu vi lá e peguei e falei, as que combina, então eu vou fazer uma pra mim. Se quiser fazer na mesma cor também, essa aqui, ó, é quase dois novelos, de 40 gramas também, tá bom? Só essa aqui que você vai gastar só um novelo. Então, essa daqui, dois novelinhos que você tem aí em casa, pode fazer de uma cor só, pode fazer brincando com as cores também, né? É muito prático. Então, vamos lá, começar. Eu vou usar aqui a agulha 3 milímetros. No rótulo, tem uma indicação pra você fazer da 2 a 2,5. Eu vou fora o padrão, tá bom? Eu vou na 3 milímetros mesmo, mas se você quiser seguir o padrão, é de 2 a 2,5. Então, aqui eu fiz um anel mágico, opa, perdão, vou fazer um anel mágico, vou subir aqui 3 correntinhas. E aqui dentro desse anel mágico, eu vou fazer 12 pontos altos. Eu vou fazer os meus aqui, pra dar um adiantamento pra esse vídeo ficar bem curtinho, não ficar de uma hora igual os que eu tenho o costume de fazer, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, 12 pontos altos, e volto com vocês. Pronto. Pronto, terminei aqui. Fechei meu anel mágico, é só puxar esse fiozinho aqui. Esse fiozinho, eu vou levar ele pra cima, pra ficar de um jeito que eu posso esconder ele nas próximas carreiras. Assim, eu já posso fazer o arremate dele. Puxei ele pra cima, venho aqui e dou a continuação da minha peça. Bom, aqui, cada ponto alto desse, eu vou colocar 12 pontos altos. É, na carreira anterior a gente tinha 12 pontos altos. Nessa agora, a gente vai ter 24, sendo que dois pontos altos vai ficar no mesmo lugar. Olha, dois aqui, e já vou escondendo o fio de trás, ó. Trabalhar com não é bom demais, né? É macio, mas ela agarra. Então, beleza. Dois pontos altos no mesmo lugar. Dois aqui. No mesmo lugar, eu faço mais um. No próximo, um ponto alto. No mesmo lugar, mais um. Então, vai ficar assim, vai ficar um total de 24 pontos altos essa carreira. Eu vou dar continuidade a minhas aqui. E volto com vocês pra gente ir pra terceira carreira. Bom, terminei os 24 pontos altos aqui. Eu vou prender com ponto baixíssimo. No primeiro que a gente fez, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. E aqui, eu vou fazer no próximo, eu vou fazer um ponto alto somente. Mais um ponto alto no próximo, mais um ponto alto no próximo, e o quarto ponto alto no próximo. Então, ficou os dois no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, um em cada ponto. Esse é o intervalo de quatro pontos altos. Novamente aqui, eu vou fazer dois pontos altos. E vou fazer nessa sequência. Bom, fiz os dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer quatro, um em cada ponto. Dois, três e quatro. Agora sim, eu vou fazer dois no mesmo lugar. E vou fazer nessa sequência até chegar no final onde que eu vou colocar um ponto baixíssimo e vou para a próxima carreira. Bom, aqui no final, a gente tem somente três intervalos para colocar três pontos altos. Então, você não está errada nas suas contas. É somente três mesmo. Não vai me sobrar quatro. Vai me sobrar só três intervalos. Vou terminar os meus três. Prendo com ponto baixo. Subo três correntes. Agora, eu vou fazer um ponto em cada ponto. Um ponto alto em cada ponto da base. Um ponto alto em cada ponto. Eu vou fazer isso ao redor do trabalho todo. Vou chegar no final. Prendo com ponto baixíssimo. Subo três correntes. E, novamente, eu faço um ponto em cada ponto. Então, no caso, seria mais duas carreiras dessa, tá bom? Essa e mais uma. Vou fazer a outra, né? São duas carreiras. Depois, vou colocar um ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar. Arrematar não. Você pode deixar um pedacinho do fio, que a gente, com lã, a gente, é necessário só esconder. Só na hora que você for prender, você faz só isso aqui e puxa bem. Tá bom? Eu vou terminar o meu aqui e volto com vocês. Pronto, terminei aqui. Cortei o fio, dei uma puxadinha. Se você quiser esconder o fio aqui por dentro, tudo bem. Mas eu prefiro já escondendo ele, tecendo e escondendo. Tá bom? Com o fio, o verde mais escuro, a cor que você preferir, a gente vai começar aqui com a laçada. Um ponto antes desse, eu vou inserir o fio e fazer um ponto baixo. Vou trazer ele pra frente pra ir escondendo também. E nos próximos, um ponto baixo em cada ponto. Então, eu vou seguir assim por toda a carreira. Duas voltas de pontos baixos. Dessa cor verde mais escura. Pronto, dei uma volta. Vou vir no ponto baixo que a gente começou. Prender com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir duas correntinhas. E novamente, mais outra volta. Como eu disse antes, vai ser duas voltas de pontos baixos. Um em cada ponto, ó. Um em cada ponto. Vou terminar essa volta aqui e volto com vocês na... Pronto, terminando as minhas duas voltas de pontos baixos. Cheguei aqui no último. Prendi com ponto baixíssimo nas duas correntinhas que a gente fez. Vou vir aqui no próximo e fazer um ponto baixo. Aqui mesmo eu vou fazer mais duas correntinhas. No mesmo lugar, eu vou colocar dois pontos altos. Um e dois. Vai ser aquele ponto tombadinho, tá? Vou pular duas correntinhas da base. Na terceira, vou fazer um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas. No mesmo lugar, dois pontos altos. E vou caminhando assim até chegar aqui no final. Que eu volto com vocês. Aqui. Prender com ponto baixíssimo. No ponto baixo que a gente fez ao iniciar. Prendi com ponto baixíssimo. E vou aqui fazer mais um ponto baixíssimo dentro da argola de duas correntes. Agora sim, eu vou subir com ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui mesmo, eu vou fazer os dois pontos altos. É dessa forma que é a emenda dela. Pra você não vir direto com ponto baixo aqui, senão o seu trabalho vai ficar meio torto. Então, você prende com ponto baixíssimo. Faz mais um ponto baixíssimo. E faz o ponto baixo para subir o lequinho, né? O ponto tombadinho aqui. Agora, pra frente, a gente vai fazer dez carreiras. Bom, deixa eu dar uma explicação pra vocês que, no meu caso, o meu pé, eu calço 35. Pra mim, esse tamanho ficou ideal. Bom, caso vocês calcem o número 37, 39, né? Eu não fiz, mas eu fazendo, tecendo aqui, eu posso dar as informações pra vocês. Eu não mudaria aqui. Eu mudaria aqui. No caso aqui, a gente vai fazer dez pontos altos. Ó, desculpa. Dez carreiras de pontos aqui, né? De ponto tombadinho. Dez carreiras dessa que a gente fez. Eu colocaria 11. 11 carreiras. Não mais, eu acho que não menos. Porque senão vai ficar muito grande, muito compridona, né? E mais pra frente, eu dou as indicações, caso vocês forem mudar aqui também. Mas eu acho que aqui não tem necessidade. Mas é aqui mesmo, tá bom? Faz do mesmo jeito e coloca uma carreira a mais dessa que a gente vai fazer, completar as dez agora. Bom, eu vou fazer as minhas dez carreiras aqui, desse ponto tombadinho. Olha, eu vou vir no próximo, aqui, nessa argolinha que a gente deixou, e vou fazer mais um. Duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Não, observe que eu não tô fazendo nenhuma correntinha de intervalo, ó. Direto. Passei direto e já faço com ponto baixo. Eu vou fazer as minhas dez carreiras aqui e volto com vocês pra gente ir da sequência na próxima, tá bom? Pronto, terminei aqui. Já adiantei, cortei o fio. Fiz dez carreirinhas. Vou colocar meu fio aqui, hein, no ponto baixo. Ele fica na altura correta, como das outras. Ponto baixíssimo. Puxo bem. Vou cortar o excesso e aqui eu vou esconder. Vou passar pro fio verde mais claro. Vou vir aqui, ó. Dentro dessa argolinha, eu vou prender esse fio aqui dentro. Pronto, eu prendi meu fio, eu vou subir aqui duas correntinhas. Um. Aqui eu prendi, ficou valendo três, né? Vou aqui no ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto do ponto tombadinho, vou fazer outro ponto alto. Vou passar pra outra argolinha que a gente fez de duas correntinhas pra montar o ponto tombadinho. Aqui dentro eu vou fazer outro ponto alto. E nos próximos dois pontos altos, vou fazer novamente. Então, vou ficar assim. Cada bloquinho desse vai ter três pontos altos em cima. Aqui três, aqui três. Eu vou completar aqui vinte pontos altos. Na hora que eu chegar, completar os vinte pontos altos, eu volto com vocês. Pronto, aqui eu completei os vinte pontos altos. Assim, ó. Essa é a aberturinha pra colocar o calcanhar até o pé. Então, aqui eu vou subir. Duas correntinhas, vou virar o trabalho. E vou novamente repetir os vinte pontos altos. Vou fazer isso até completar seis carreiras. Quando completar as seis carreiras, eu volto com vocês. Pra gente dar continuidade à próxima etapa. Pronto. Aqui, eu vou cortar o fio, mas num tamanho que dê pra mim costurar essa parte aqui. Olha, observe que eu fiz as seis carreiras. Ficou assim. Onde você vai colocar o teu calcanhar. Agora aqui, a gente vai costurar essa parte aqui. Pra ela ficar assim. Tá bom? Eu vou cortar aqui um tamanhozinho bom. Que dê pra costurar. Vou reservar esse fio verde, que ainda vou precisar dele. Aqui eu vou colocar a agulha. Uma agulha de tapeceiro, né? E vou costurar de uma forma que ele não fique feio. Então, eu vou fazendo aqui, ó. O ponto de fora com o ponto de fora. Levo. O ponto de fora com o ponto de fora. E trago. Levo. E trago. Sempre assim, ó. O ponto de fora com o ponto de fora. O ponto de fora que eu falo é que as correntinhas sempre tem duas argolinhas. Então, você vai pegar a de fora. E na outra parte, a de fora também. E vai trazer. Terminando aqui. E... Terminei assim. Eu vou trazer ele pra dentro e vou dar uma reforçada aqui. Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Eu vou fazer com esses aqui também, ó. Pra ele fechar bem e dar uma reforçada, né? No ponto. Prontinho. Aqui, terminei. Doe um arremate aqui. Mais um pra forçar bem, né? E deixo, corto um tanto pra mim cobrir ele depois. Mas se vocês quiserem já esconder ele aqui, tudo bem, tá bom? Pronto. Aqui já fica uma sapatilha. Agora, vamos ver mesmo, né? Se você for assim, na criatividade, aqui já dá uma sapatilha, ó. Legal. Ó, a Val já querendo. Fazer uma sapatilha. Então, tá. Agora a gente volta pra linha verde. Verde escura. Vou vir aqui, ó. Em qualquer cantinho desse. Mas o melhor seria aqui. É... No ponto verde claro. E vou amarrar o fio novamente. O verde escuro. Vou vir aqui e fazer... Dois pontos baixos em cada... Argolinha dessa do ponto alto. Aqui, ó. Dois pontos baixos em cada. E vou ruteando até chegar na outra ponta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente... Pra me explicar como que a gente vai fazer os pontos baixos aqui, ó. Pronto. Cheguei aqui. No primeiro ponto, ponto alto que você vê que tem como colocar um ponto baixo, você vai e coloca um ponto baixo. Na argolinha, um ponto baixo. Nos pontos altos, um ponto alto, ou um ponto baixo, outro ponto baixo. E assim, na argolinha, um ponto baixo e nos dois pontos altos, um ponto baixo em cada. Assim, você vai fechando até chegar onde a gente começou com os pontos baixos. Prontinho. Chegamos aqui, um ponto baixo aqui também. Chegamos aqui, faz um ponto baixíssimo, duas correntinhas pra dar a altura do ponto baixo e, novamente, contorna com ponto baixo. Fazendo ponto baixo aqui, ao redor todinho, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, prendi com ponto baixíssimo. Agora, o que que eu vou fazer? No próximo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. No mesmo lugar, dois pontos altos. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou, novamente, fazer aqueles pontos lambadinhos que a gente fez aqui, ó. Pula dois pontos da base, no terceiro, prende com ponto baixo. E vai assim até o arredor. E vai assim até o arredor do trabalho, até chegar aqui. Quando chegar aqui, vocês lembram da instrução que eu dei nas emendas dessa parte aqui? Você vai fazer do mesmo jeitinho. Não vai prender aqui direto. Você vai prender com ponto baixíssimo, subir com outro ponto baixíssimo. Só assim, colocar o ponto baixo pra subir com duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Nessa parte aqui, a gente vai fazer cinco carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Se vocês não tem segredo, você vai subindo cinco carreiras. Quando chegar aqui, você vai prender com ponto baixíssimo e subir aqui. E, novamente, até completar cinco carreiras. Depois, a gente vai cortar o fio. Arrematar e vamos usar, novamente, para o acabamento final, a linha verde mais clara. Eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Pronto, já terminei. Já fiz as minhas cinco carreiras com esse ponto tombado. Já amarrei o fio mais claro aqui na argolinha de duas correntinhas. Eu vou subir aqui três correntinhas. No ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Eu já tô escondendo os fios aqui, ó. Esses dois aqui já vai ficar bem escondidinho aqui. Aqui, no próximo, eu já passo direto pro próximo ponto tombadinho e continuo fazendo os pontos altos. Próximo, mais um ponto alto. Próximo, mais um ponto alto. Então, é essa sequência. Vou ser cada ponto tombadinho, três pontos altos em cima. Vou dar ao redor, vou chegar aqui, prender com ponto baixíssimo e volto com vocês. Pronto, até cheguei aqui, prendi com ponto baixíssimo. Vou entrar atrás do fio, vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas. E aqui, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo. Um por trás e um pela frente. Um por trás e um pela frente. Então, agora aqui, como esse ficou sendo na frente, esse próximo vai ser atrás. Próximo, na frente. Próximo, atrás. É um ponto alto, só que você vai pegar na frente. Agora aqui, na frente. E esse aqui, atrás. Eu vou fazer nessa sequência até chegar no finalzinho. Olha como que ele vai fazer no relevinho. Um na frente e um atrás. Um na frente e um atrás. Até chegar aqui, prendi com ponto baixíssimo e espera aqui que eu volto com vocês. Pronto, aqui eu terminei. Prendi com ponto baixíssimo nas duas correntes que eu subi. Vou voltar aqui e fazer um ponto baixo. Não. Desculpa, é por trás agora. Esse a gente fez na frente. Agora eu vou por trás dele e vou fazer um ponto baixo. Vou subir aqui duas correntinhas. E vou intercalar agora. Os que eu fiz atrás, eu vou fazer na frente. O que eu fiz na frente, eu vou fazer atrás. Então, vai ficar meio que um zigue-zague aqui. Esse aqui, eu vou fazer o ponto alto relevo na frente. Agora esse, eu vou fazer por trás. Esse na frente e o outro por trás. Na frente e atrás. Na frente e atrás. Só que intercalando. Vai ficar um desenho assim. Eu vou terminar o meu aqui. Espero que vocês tenham entendido. Que o que eu fiz na frente, eu vou fazer atrás. E o que eu fiz atrás, eu vou fazer na frente. Ali vai ficar assim, ó. Eu vou terminar aqui. Vou colocar um ponto baixíssimo aqui, quando eu terminar. E volto com vocês pra nossa última carreirinha. Bom, pronto. Terminei aqui. Prendi com um ponto baixíssimo. E agora aqui, pra acabamento, eu vou fazer um ponto caranguejo. O que que é um ponto caranguejo? É você fazer um ponto baixo, só que de trás pra frente. Frente pra trás. É. Você vai caminhando pra trás. Você é igual um caranguejo, né, gente? Ó. Ponto baixo. Porque o ponto baixo, a gente vai pra frente. Nesse aqui, a gente vai caminhar pra trás. Ponto baixo. Aí ele vai fazendo essas ondinhas, ó. Isso que é um ponto caranguejo. O nome já diz, né? Você vai trabalhando pra trás, ó. Ele vai fazendo esse detalhinho aqui, que eu adoro. Eu acho tão bonitinho esse detalhe. Não só, até nos tapetes mesmo, fica lindo. Então, eu vou caminhando aqui. Quando eu chegar na onde eu comecei, eu vou cortar o fio e arrematar. E vai estar pronta a sua meia. Bom. Ela vai ficar assim. Né? Como eu disse, não é a meia mais linda do mundo, mas é útil. É aquela meia que você vai falar, nossa, que frio. Vou fazer uma meia. Papão. Bem rápida mesmo. É muito rápida. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês façam e se divirtam. Abusem e é nas cores. Façam pras crianças também. Tá bom? Um beijo e até logo. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.